Bom dia! Tenho aqui a honra de apresentar uma amiga minha, a Matilde, que mora em Sobral, no Ceará. A Matilde está passando aqui alguns dias comigo aqui em minha mansão, que eu comprei pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então ela está passando aqui uns dias em Brasília, e a Matilde é uma mulher que traz uma coisa muito singular com ela. A Matilde, ela foi casada quatro vezes, quatro vezes, e continua virgem. O meu primeiro marido era bancário, só entendia de fundos. O segundo era poliglota, só entendia de línguas. O terceiro era político, quando estava em cima não fazia nada. E o quarto era do Ministério do Planejamento, só sabia planejar. A Matilde, ela foi casada do Ministério do Planejamento, só entendia 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 do Ministério do Planejamento, só entend